O UFC como esporte deveria ser praticado sim, violência não, a Fabiana também acha errado o esporte. Aqui, o povo tá ligando pra cá, alô Zé Lucas, alô galera aí do Condomínio Hibisco. Vamos agora às Mulheres no Gel, o bicho tá pegando lá. Jax Léo, o Consciência hoje é juiz do Mulheres no Gel, ô Jax. Pois é, Maracanã, voltamos a falar ao vivo aqui do Alto da Avenida Raja Gabávia. Olha só, Maracanã, a torcida compareceu, gente que pagou o ingresso caro, Maracanã. Vem de onde, amigo? Eu vim lá de São Paulo, atrás desse evento aí, que eu... Você quer perder, né? Eu não quero perder de jeito nenhum. Você também vem de onde? Eu vim do Rio de Janeiro, Copacabana. Copacabana, Maracanã, e tem até estrangeiro, cadê o estrangeiro, cadê o estrangeiro? Ah, lá de estrangeiro, estrangeiro, argentino, Maracanã, vem de onde? Olá, bom dia, eu sou de Argentina. Argentina, venha ver aí o... Argentina, para ver aqui a chica. Isso, olha cá, olha cá, Maracanã, e tudo isso por causa dessas mulheres aqui, Maracanã. Já estão posicionadas. Tem aí a Geis, a Bompom, a Daniela, a Jaqueline, a Ana Paula, Maracanã. É o nosso ultimate fight, Maracanã. É o desafio das modelos de só morena bonita, viu, Maracanã? Morena, loira, tem para todos. E olha, Maracanã, tem até prêmio. Maracanã, tem um prêmio de 100 reais, Maracanã. Mostra lá o prêmio, olha lá o prêmio, olha lá o prêmio. A torcida está animada, Maracanã. Que comece o desafio, Maracanã. Vamos lá, meninas, é a luta. Lutem. É, Maracanã, ultimate fighters. O desafio das modelos, olha só que barato, Maracanã. Tudo isso, Maracanã, regado a muito gel. Haja emoção. Olha só, o futebol está gostando, hein, com você. Está, está gostando. Maracanã, tem uma bombom aqui. Que bombom, Maracanã. Que bombom, hein, que bombom. É, a Geis de Freitas, ela tem 20 aninhos, bombom. 20 aninhos, é vendedora, só em conhecer Paris, é mole? Maracanã, um bombom desse eu quero qualquer hora, Maracanã. Maracanã, pois é, Maracanã. E tem um detalhe também, quem entrar nesse desafio aí vai ganhar um prêmio, viu, Maracanã? Quem entrar vai ganhar um prêmio de 100 reais. Será que o público topa essa brincadeira? Está disposto a entrar lá dentro também, e aí? Faltou sim. Cuidado, brincarado. Vamos fazer esse desafio, então? Vamos, vamos sim. Vamos tirar o tênis aí, vamos tirar o tênis aí, vão entrar. Já arrumei candidato, Maracanã. Já tem candidato para lutar com as meninas. É isso, hein, Morena? Que sucesso, hein? Olha só, Maracanã. A luta está bacana. É gel para tudo quanto é lado. E só marmanjo de plantão, viu, Maracanã? Olha os marmanjos como é que olha. É difícil esse visual, né? É difícil esse visual. Vamos lá, olha só, Maracanã. A luta continua, os meninos estão lá se esbravejando no gel. Olha que loucura, Maracanã. É diversão, é alegria, é descontração. E olha só, até o marmanjo entrou lá, Maracanã. Decidiu comprar o desafio. Quem vai entrar lá, entrou o rapaz, olha lá. A mulher dele vai dar bancada ali depois. Olha lá, rapaz, olha que loucura. E o cara não está segurando a menina. Eu dava uma gravata nela ali já e já passava ela no meio desse gel aí. Ia ser uma rolaiada danada. Boa, Maracanã. E olha lá, está lá o marmanjão, ó. Topou o desafio, ó. Difícil o desafio. Está que luta lá. Que luta gostosa, hein? Os marmãs estão só curtindo, olha lá. Já imaginou, Maracanã? Você no meio de esse tanto de mulher recheado de gel. Haja coração. Nossa consciência, Maracanã. É demais pro meu coração. Ô, Jacques, joga o Consciência no meio do gel aí que o povo está pedindo isso agora. Joga o Consciência lá. Joga ele de roupa toda aí no gel. Pode jogar ele agora. Põe essa mulher pra dar um chá no chá nele aí. Bom, mulher aí. Exatamente, aqui. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua simpatia. Obrigado a você de casa que nos acompanha. Estamos completando uma semana de programa ao vivo. E estamos, com toda certeza, arrancando a audiência do povo mineiro porque estamos fazendo um programa de qualidade. Nós vamos chegar lá. Independentemente de qualquer coisa, eu quero a sua compreensão, eu quero a sua audiência. Ótimo final de semana. Eu te encontro logo mais no Brasil Urgente. Olho na tela. Olho no Me Chama, que eu vou. Olho no Me Chama, que eu vou.